Olha o céu como tá lindo, meu amor Tem muitos balões Eita! Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele... Alô, Reginaldo Silva, beijão Como no céu vai subindo Olha, olha, olha pro céu Anarie Vê como ele está lindo Olha praquele balão multicor Como no céu, olha só que lindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era malo, Lelê Lelê, te amo, Letícia, linda Uh! Chote, paião, Lelê Lelê, I love o Lelê O seu olhar Alô, pole, beijão, pole Meu coração E no terreiro, o seu olhar Que incendiou Reginaldo, tá aí, juntinho? E no terreiro Ei, Darlon Darlon, I love o Darlon Ô, turma, gostosa de Santa Luz Ei, para não Toma! Esse é o nosso São João do palco MP3 Toma, toma, toma Na emenda Amarrar, cortar direito Pra cortar, não rebentar Na emenda Era um trabalho perfeito Todo mundo sabe Suíto na hora de emendar Na emenda Tem moça que quebra, jura E a menina não sabe nem rimar Na emenda Eu só sei o que faz na barca Por um pá, por um pá Por um pá, por um pá Afonso Lima, um beijo novo Darlon Segura Vem dançar Esse é o São João, maravilhoso Maravilhoso Poco MP3 Na emenda Eu vou fazer um engenho De corda de caruá Na emenda Quero trabalho bonito Mulher dançando os caminhos Fazendo a corda de coxa Os velhos estavam brincando Estavam se lascando Depois deram pra Na emenda Vovô enganou Vovô na hora De embalar, balar, balar, balar Rebeca Reis Beijão, Rebeca Delícia, delícia